Oi pessoal, hoje estou aqui com a Ju, do canal Júlia Silva e a gente vai fazer um desafio super legal, qual vai ser o desafio? Vai ser o desafio da slime sabotada com pêndulo, vai funcionar assim olha, a Júlia vai tentar sabotar o meu slime, ela vai pegar o ingrediente, daí ela vai falar, cola, e daí ela vai girar, será que vai dar sim, será que vai dar não? Tem sim, não, talvez, definitivamente, tente de novo ou pergunte um amigo, tente de novo, aí tem que tentar de novo, por exemplo, é, será que a Lelê é uma boa amiga? Será que ela me sabotou muito? Que a gente fez esse desafio no meu canal também, talvez, será que ela me sabotou a gente? Vocês tem que assistir o vídeo pra saber, eu quero muito falar pro pessoal o que aconteceu no outro vídeo, mas eu não posso porque senão vai tirar a graça, é, vamos começar o desafio Lelê? Você está pronta pra ser sabotada, mas antes, a gente vai dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão, então, vamos esperar? Vamos lá, vamos esperar E aí, já inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom, vamos lá! Então vamos começar, deixa eu ver aqui, por onde que a gente começa, a gente começa por cola, né? Aham Deixa eu ver, então, será que a Lelê vai poder usar a cola verde? Sim, 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 sim Talvez Talvez Eu decido Não Então, é, será que a Lelê vai poder usar a cola azul com glitter? Não É um passarinho? Tá, não, 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 não Não, 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 eu preciso dessa cola azul Tá mais pro sim, tá mais pro sim, ó É muito bem no meio É sim É assim? É assim É assim É assim É assim É realmente сегодня É Bof Auto Azul Ela conseguiu tudo que ela queria Até agora Nossa, é bonito essa cola, hein Minha cola favorita Você quer ajuda? Vamos lá Eu vou apertando aqui Já foi Não tem como sair mais É Dá Então agora cola transparente Dá Você quer ou não? Não sei Definitivamente Yes Eu queria Vai ficar um slime gigante Não gigante Vai ficar um slime tão bonito Olha Tá e agora Cola Branca Eu quero muita cola branca Elas são bonitas Deu ask a friend Tá Pra mim Eu uso cola branca? Não Yeah Você pode usar Escapei dessa gente Eu não pensei direito Estragou os nomes Eu não sei se eu vou botar Eu sou uma pessoa muito legal Tá gente Tá O que mais vamos ver Tinta Azul Tá Talvez Eu decido Tá Eu decido Eu vou pôr uma gota Eu acho Não sei Deixa eu pensar Não mas as gotas você não pode escolher Tá Eu vou pensar com lógica Vão ser cinco gotas e você pode colocar Cinco gotas Eu não quero Ok Tinta preta Isso é preto? É preto Pode ser roxo Tinta Preta Mas se fosse roxo Ia ficar bonito Sério Ju? Sério? Sim Três gotas Três gotas? Tá bom Quatro Tá Não Gotas maiores Tadinha Assim Slime preto é bonita Mas a cor preferida da Lulê é azul Pronto Tá Então enfim Agora Que momento triste Papel Papel Sério? Sim Você não viu? Tadinha Só isso Coloca uma cereja em cima Não Ah eu vou pôr picadinho Ah tá Tadinha Ó a carinha Por que Júlia? Por que? Tá Então o que a gente faz agora é Elástico de cabelo Ai Sim não talvez Pior do que papel Tá bom não Eu vou ser legal com você Sério? Eu tô tão triste Sério? Sério? Vou ser legal com você Você tentou me sabotar Mas No desafio do meu canal Você me sabotou Mas Vou ser legal com você Obrigada Ju Então agora bolinhas de isopor No way Então nunca na vida De ninguém Então aqui agora Conchinhas No way Não Minhas conchinhas Ah você queria conchinha? Sim Então tá ótimo Então agora Espuma Nossa Tô com pouco ingrediente Aqui dentro Hein Quatro ingredientes Não 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 Vocês viram Foi pra cá Foi pra lá Foi pra cá Foi pra lá Parou Então não Lele Agora chegou a hora De misturar Obrigada Por nada Pega ali A tinta Nossa Tem que pegar A tinta Nossa Tá bonito Tá parecendo um ninja Tá um verde Meio escuro Assim É um verde escuro Gente Tá legal Porque Essas faixinhas Esse papel Parecem faixinhas De ninja Yes Eu fiz um slime de ninja Eu fiz um slime de ninja Yay Também que é lático É Star Wars É A minha Passa Tô muito A minha Também Eu estou Numa situação Bem grudenta Então pessoal Esse daqui É o meu slime Não ficou Tão bonito Mas ao mesmo tempo Ficou bonito Ficou bonito Ficou gostoso Só que O único negócio São os papéis Mas a Lelê Mas a Lelê Também ficou É Mas olha que legal Ficou bem Clique E gente Eu quero saber Qual que é A slime mais bonita Quem ganhou o desafio Eu ou a Lelê Vocês tem que assistir O meu vídeo Lá no meu canal Que é Júlia Silva Que vai estar aqui nos cards Isso mesmo E vocês vão ver A minha slime E depois Vocês respondam A pesquisa Que vai estar aqui Em cima nos cards Também Que é Quem ganhou o desafio Júlia ou Lelê Fui eu Mas o da Lelê Ficou muito bom Eu não sei Tipo assim Eu não saberia É o seu ficou Com uma cor muito bonita Sim O seu também Mas olha isso Parece uma galáxia A gente não pode falar Nossa Verdade Então vamos acabar logo o vídeo Para o pessoal assistir logo Vai Bom pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto Aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela